Ei, gente, minha Rita aqui de volta, esses dias aqui é eu que tô trabalhando, né, contando o carro, tô doidado. Hoje eu tô aqui, não sei se eu sei, vocês que são daqui tá vendo que lugar é esse, né, Camaroeiro. Uai, filha, você acredita que eu, mulher de pescador, tenho que vir no Camaroeiro comprar peixe? Não é que o Borba não tá valendo nem um ovo com pão. O velho tá lá, filho, deitado no sol, fez de lagarto, falou, ai, minha Rita, vai lá, o cumpadre Jé, sabe o Jé, o filho da tia Maria? Ai, tá com o barco dele ali, o barquinho do Jé, é, Marquinho Pescador 2. Ou seja, quem quiser comprar peixe, comprar camarão, é do Jé. O marido da Dani, com o Estevam, com o filho dele, lá o filho da tia Maria tá ali. E nós veio comprar. Aí eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou sentar um pouco ali naquela paisagem, que eu vou contar uns causos, né? E falando aí da Rita Brunherotti, né? Atriz, contadora de história, professora de arte, da onde, gente? Fundac! A Fundação Educacionária e Cultural de Caraguatatuba! Olha esse povo da Fundac, é um povo batuta, viu, gente? A Fundac, vocês têm que tirar o chapéu, porque vocês entram lá no YouTube, né? Na oficina cultural, lá, clica em vídeo, pronto. Tá aquele povo tudo lá, tem um monte de gente lá, de professor, de artista, dando as aulas, tudo. As contação da história nossa, do rapaz lá, como chama ele, o Anjo Pereira. Tem hora que o Leco Borba conta os causos. Mas, gente, tem uma cadeirinha ali, eu vou sentar pra contar um causo aqui pra vocês. Eu tô com a camisa aqui, ó. A moça me deu, que é esse povo que faz paixão de Cristo aqui. Ela falou, olha aí, Rita, vou dar de presente pra você. Olha que coisa mais linda, de paixão de Cristo. Mas, gente, eu vim aqui hoje contar pra vocês um causo de pescador. Esse causo é o pescador, o barco e o mar. Por isso que eu tô aqui. Olha, esse compadre nosso, o compadre Anderson, ele tinha um barco que ele fez, filho, com as próprias mãos. O compadre Anderson, filho, fez esse barco, que era o barco de Iguapuruvú. O barco era feito Iguapuruvú, que é aquela madeira de um pau só, né? Esse compadre Anderson, filho, era um homem que parece que ele já nasceu com o cigarrinho de pai no canto da boca. Você não via esse homem sentar com o cigarrinho de pai aceso no canto da boca. Acho que só largava aquilo pra poder tomar banho. E aí ficou, não é, um dia, o compadre Anderson, que já tinha mania de lidar com o barco, conversar com o barco, tudo, porque ele já tinha aprendido isso do pai, que aprendeu com a avó, que aprendeu com o bisavô. Eles faziam barco e eles conversavam. O compadre Anderson, com aquele barco, parecia que eles eram um só. De tão garrado naquele barco que ele era. Mas aí chamou o compadre Zé, foram pro alto mar, filho, pescar. De noite, aquela noite escura. Pensa numa noite que não tem lua, que é escuridão. E aí, filho, estão eles lá que tá, que pesca, que tá, que pesca. O compadre Anderson com o cigarrinho de pai no canto da boca. Daqui a pouco, a vora deles de pesca começou a fundar, e começou a fundar, e começou a fundar. E o compadre Anderson falava pro compadre, compadre Zé, valei-me, socorre que vai carregar nós tudo. Fih, era um peixe tão grande, mas tão grande. O peixe, ele era do tamanho do barco. Juntou esses dois homens, o compadre Anderson com o compadre Zé, lutando com aquele peixe, lutando e lutando com aquele peixe. E o peixe carregando eles, filho. Peixe danado de marvado. Carregava eles com o barco, tudo e eles com aquela vara. E esse peixe engastalhado ali. Olha, filho, lutou, lutou, lutou. Daqui a pouco, o peixe conseguiu dar um galê no corpo. Quebrou a vara. O compadre Anderson veio com o seu cigarrinho de pai no canto da boca. Falou, Zé, cuida do barco, eu vou voar nesse peixe. Mergulhou, filho. Mergulhou o compadre Anderson que garrou nesse peixe. Você tinha que ver, parecia um carrapato rodado no peixe. E aquelas duas perninhas dele, aquelas perninhas meio tortas, ele grudou pro barco do peixe. Segurava naquela barbatana que o peixe tem nas costas. E aquela luta embaixo d'água, o peixe correndo, fim, bairro d'água. O compadre Anderson agarrado nesse peixe. Esse homem suava, lutava. Olha, a luta dele com o peixe era tanta, que o compadre Anderson suava, fim, bairro d'água. O suor do homem escurria, assim, que pingava. E o compadre Zé, que ficou no barco, rezava e falava. Ai, Nossa Senhora dos Navegantes. São Pedro, São Paulo, São Afonso e tudo que acontece. Protege, meu compadre, pelo amor de Deus. E vai com o barco e vai que vai que vai pra ir atrás do coito. Rumou naquela direção que o peixe correu com o compadre. Olha, filho. E hein, vai, hein, vai, hein. Vai correndo com esse tipo de coisa. Porque daqui a pouco, ele chegou lá na frente e achou o compadre Anderson com o peixe. Ai, o compadre Zé largou do barco, voou dentro d'água também, juntou os dois. E ele tinha o remo, né, que ele tava remando, mergulhou com o remo e tudo. E ele falava, e o compadre Anderson grudado no remo, a camisa do compadre moiado de suor. De tanto que o suor escorria dentro d'água, dentro de lutar, o compadre Zé fica aquele remando, dando remada na cabeça do peixe. E tec, 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 esse peixe que esvilhava. O compadre Anderson criou carrapato grudado de pei, pei. Enfim, os dois lutaram tanto. Aí o compadre Zé já começou a suar também embaixo d'água. Ó, enfim, conseguir dominar o peixe. Oi, tô cansado até de contar esse negócio pra você. Aí aquela luta embaixo d'água, os dois mergulhados, grudados nesse peixe, vup, pra cima. Jogaram o peixe dentro da canoa. Pus a canoa desde o barco, o que seja o que for, acompanhando, né? Porque a canoa, o barco, quando muito tempo que trabalha com os pescadores, o barco, a canoa já entende o que tá acontecendo. E a canoa foi indo, seguindo eles. Aí tá bom, jogou o peixe, tudo, voltaram pra praia, cansado e sausto, né? Fala. Oi, menino. Dividiram aquele bicho, daquele peixe, um peixe do tamanho de um barco, que deu peixe pra aquele povo, tudo. E aquele mundo de gente, aquela época, um tímido de pandemia, né? Podia arvoroçar e gromerar. Fala. Oi, meninos. E coisaram o peixe pra todo mundo. Aquele cabação do peixe, deu pra fazer pirão pra um ano. Um ano eles fazerem pirão. Mas aí que deu na teia do compadre Anderson, falou, ó, ó, compadre, fala uma coisa pra mim. Como foi que o senhor achou eu dentro do mar? Naquela escuridão, naquela noite sem lua, e as águas do mar estavam turvas. O cumpadre Zé falou, ó, e eu fui seguindo a brasinha do seu cigarro de paia. Anha! Para! Oi, gente, essa comadre Ana que segue eu aqui, que ajuda eu, né? Porque agora nós temos que firmar, que eu já falei pra vocês, tem que pular no YouTube. E eu não sei o que é esse negócio de firmar. Eu trago essa mulher comigo, a comadre Ana. E aí, menino, deixa eu levantar pra ir caminhando pra lá, porque eu já tenho que ir buscar o peixe ali com o compadre Cois. E as coisuras vão ficar ali, Fih? Vai. E aí, nós, nós vêm aqui pra firmar. E a mulher, eu tô contando as coisas, aí ela começa a dar risada de mim. Você sabe o que acontece? Esse povo acha que nós mente. Não tem esse negócio que eles falam? É uma injustiça, eu acho, né? Eu acho que é uma coisa assim que nós devia até ficar ofendido. Porque fala que nós mentiroso. Aí a mulher tá rindo de mim. Porque ela fala, ai, Inha Rita, como que o homem ia ver a brasinha de cigarro de pá em baile d'água? Ou você já viu o pescador suar em baile d'água? Mas não sabe de nada. Essas mulheres, esse povo, eles não entendem do pescador, eles não entendem do que acontece com nós. Nós é assim, Fih, eu não sei. É uma coisa que acho que é do céu, de Deus, dos milagres, São Pedro, não sei. Que acontece essas coisas com nós. Mas a história que eu vim contar pra vocês hoje foi essa. E eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa paisagem, desse lugar maravilhoso. Abençoado por Deus. Isso aqui, Fih, é mais um recanto de Caraguatatuba. Caraguatatuba é a princesinha do litoral norte. Coisa mais linda que esse prefeito nosso, a Iglar Júnior, ainda tá acabando de arrumar. Ele tá dando uma mãozinha pra natureza. A Caraguatatuba é a princesa do litoral norte, vai virar rainha. Vocês vão ver só. E eu bordo outro dia, gente, pra contar mais uns casos. Eu vou lá pegar o peixe, senão o cumpadre já vai embora e eu não vou ter almoço. Tchau, gente. Até outro dia.